MÚSICA Chegamos agora aqui no Bar da Silva, Ricardo, sábado é tradicional, o dia internacional, o dia nacional da feijoada, né? Você vê que delícia, né? Já o costume do brasileiro e um grande costume do da Silva. Já estamos indo para o nosso sexto ano de feijoada. E aqui é uma feijoada ano todo. Isso é verdade. Tem muita gente que só faz no inverno, não, né? Exatamente. Então é uma tradição a gente se reunir no sábado aqui, se preparar aquele aquecimento para o jogo e agora aquecimento para a Copa, né? Isso é muito importante, né? Isso é gostoso. Então muitas famílias, você vê um monte de quitutes junto, não é só a feijuca, né? Nós temos tudo, aquela caipira gostosa. E é uma delícia, né? Vê a casa cheia, um dia bonito. Isso é verdade. Olha, quando se fala em feijoada, você vê a qualidade que é servido aqui, sem contar o chopp mais gelado de Londrina, também se encontra aqui com uma porção, uma variedade muito grande de cerveja, né? Bastante coisa. Hoje nós estamos trabalhando com vários tipos de chopp, vários tipos de cerveja, coisa importada. Pessoal da Devassa, temos o Heineken, temos o Eisenbahn, o que você precisar de chopp diferente. Temperatura sempre agradabilíssima para bater aquele choppinho. E umas caipiras, eu acho que o trabalho diferente hoje, com frutas da estação, sempre se trabalha. E cafeijoadinha, aquela caipira tradicional também. E a gente consegue fugir hoje daquele limão tradicional, né? Você faz uns de morango com maracujá, você faz uma de carambola, que ficou deliciosa. Então venha conhecer, venha curtir com a gente aqui. Então, Cartinha, obrigado. Agora vamos para o melhor, né? Opa! Então não, eu estou precisando. Olha, continuamos aqui no Bar da Silva, Raul. Vamos falar agora um pouco sobre a noite, né? Que o Bar da Silva sempre tem uma programação diferenciada, né? É, a gente sempre está tentando buscar o que há de melhor na cidade. Algumas vezes a gente tem trazido alguma coisa de fora. E o legal é o seguinte, você começa com um happy hour aqui e no final de semana tem um espaço diferenciado que se torna uma balada de verdade aqui no Bar da Silva, né? E não só o final de semana. Inclusive agora, terça agora, dia 10. Não sei se o programa vai passar antes ou depois, mas já fica a propaganda. A gente começa agora as terças-feiras um super sertanejo aí na cidade. Todas as terças-feiras? Todas as terças-feiras. E os finais de semana, que já são tradição, né? A gente trabalhando com pop rock, samba rock, no domingo sertanejo. O legal do da Silva é isso, né? A gente tem espaço para todas as tribos aqui. Isso é verdade, né? E sem contar a reunião, o famoso happy hour. Cara, eu acho que o lugar ideal é aqui, né? E o próprio nome já diz, né? O Silva, a cara do Brasil, tem a caipirinha, tem... Eu acho que eu... Antes de ser dono de boteco, eu, o Ricardinho, a gente sempre foi... Tem gostado de vir, né? A gente sempre foi frequentador, né? Então, tá a resposta aí. E vem cá, olha, é tradição o da Silva nos jogos e agora, Copa do Mundo no Brasil. O que que vai ter, o que o da Silva vai oferecer na Copa do Mundo? Então, nas Copas, na Copa das Confederações, a gente fez uma promoção que foi muito legal, que foi a rodada de chope a cada gol do Brasil. Isso foi... a gente acabou nem... E saiu rodada, hein? Rapaz, chegou uma hora que a gente tava devendo a primeira, já saiu o terceiro gol e o povo pedindo chope. Mas foi legal, assim, que foi um... a gente chama de pós-marketing, né? O pessoal saiu falando daqui, quem não veio no jogo quis vir no próximo. E a gente vai repetir na Copa agora, com a ajuda da nossa parceira aí, da cervejaria parceira. E é um dos negócios, assim, que a gente mais aposta. A gente também pretende fazer promoção de caipirinha, enfim, tudo relacionado ao Brasil, relacionado ao futebol. Então, venha com seus amigos, já reserve seu lugar, chegue cedo e curta. Televisão, telão e vamos torcer junto, né? É, e lembrando que aqui a gente tem várias TVs, pra onde o pessoal olhar ele vai tá vendo o jogo. Transmissão em HD. É o melhor lugar da cidade pra vir esse jogo, com certeza. Então, vamos fazer o seguinte. Primeira rodada eu tô lá. Na segunda, venho pra cá, cobrir e mostrar tudo que tá acontecendo aqui. Você é nosso convidado. Você ganha rodada em dobro, hein? NOSSO AMOR NOSSO AMOR NOSSO AMOR NOSSO AMOR NOSSO AMOR